12 horas e 14 minutos, solta essa sirene, Ricardinho, porque aproximadamente 120 quilos de drogas foram apreendidos no centro da cidade de Quarim. Segundo informações da polícia, Vladimir Bereca, de 44 anos, é colombiano, e Marcos Ribeiro, de 62 anos, um brasileiro, eles estavam em uma lancha e foram abordados pela polícia. Agora, presta atenção nisso, no momento em que eles foram abordados, sabe aquela história de que sabe que está fazendo alguma coisa errada? Eles ficaram nervosos, levantou a suspeita da polícia, que estava lá investigando, pressionaram os dois, os dois levaram os policiais até uma casa, no centro da cidade de Quarim, e quando chegaram ao local, não é pouca droga não, 122 quilos de drogas ali empilhados. Olha aqui, ó, deu pra escrever até as siglas da polícia e tudo, ficaram de mãozinha dada, agora um cabra de 62 anos, né? Deve ter perdido a paciência já da labuta, vacilou, e na hora do vacilo vai preso. Tá aí, ó, os dois foram encaminhados aí pra cadeia pública, foram presos lá em Quarim, em flagrante. Meu irmão, é muita droga, viu? Pra onde ia essa droga, hein, diretor? Pra onde ia tanta droga, minha gente? Tanta droga pra acabar com as famílias. Tá aí, os dois foram presos e a droga foi apreendida e depois vai ser incinerada. Eu acho é bom, eu acho é pouco, beleza. Os policiais tiveram presença de espírito. Eu sempre digo aqui pra Deus me ajudar a ter presença de espírito, né? Os policiais tiveram presença de espírito, viram que tinha alguma coisa errada e falaram, meu irmão, vocês estão fazendo coisa errada. Vambora lá na casa de vocês pra saber o que é que tá acontecendo. Aqui, ó, foram presos 122 quilos de drogas apreendidos. Tá bom, papai? 12 horas e 16 minutinhos. Você que tá aí acompanhando o programa da comunidade, vão mudar de assunto? Vambora mudar de assunto rapidinho. Essa semana aí tá acontecendo aí, há três semanas tá acontecendo a apresentação do grupo de dança da Bucuri, que eles ganharam um edital no Ministério da Cultura pra fazer apresentações de dança no Amazonas durante a Copa do Mundo. Essas imagens que você tá acompanhando aí é do espetáculo, né? E são imagens do Cristiano Chimenez. E hoje é a última apresentação, minha gente, você não pode perder, porque é uma coisa especial. Vai acontecer lá no Café Teatro da Manaus Cult, que fica ali na Avenida 7 de Setembro. Do lado ali do Baza, próximo ali do Baza, a antiga prefeitura, viu, gente? Olha só, sabe o que é interessante nessa apresentação? É que depois tem uma série de debates da Bucuri, significa confraternização, ritual de troca e de confraternização. E depois disso tem aí, ó, uma série de outras artes apresentadas aí pra interagir o público presente. Não pode perder, nem turista, nem os turistas estrangeiros aí, nem os amazonenses, nem os brasileiros precisam estar lá hoje. A gente vai pro rápido intervalo comercial, você aí vai ficar com essas imagens. Deixa eu dar o telefone rapidinho pra contato 9193-1777, fala com a Yara Costa, que é a diretora da Companhia de Dança, 812-296-16. Fique com essas imagens espetaculares da nossa cultura amazonense e já já a gente volta. Obrigado. 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 Obrigado.